E aí pessoal, eu sou o Steph Royal e hoje eu vou trazer pra vocês o décimo primeiro capítulo de Pedras Preciosas. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Pedras Preciosas, capítulo 11. Havia mais de três horas que Ruby tinha saído e não voltara. Esmeralda estava preocupada com a irmã. Ruby devia ter voltado há muito tempo e nem o celular havia levado. Onde será que está? Esmeralda se perguntava. Cadê a Ruby? Esmer? Cristal apareceu na sala esfregando os olhos. Estou com fome. A mais nova estava com sono, mas a fome era maior. Não sei, Cris, não sei. Esmeralda disse levantando-se do sofá. Vem cá que eu faço alguma coisa pra você. As duas foram para a cozinha e Esmeralda fez o sanduíche rápido com um copo de suco para a irmã. Depois que a pequena comeu, a mais velha não sentia fome, apenas preocupação. Esmeralda a levou para a cama e voltou ao sofá na esperança de Ruby aparecer a qualquer momento. A mais velha acabou pegando no sono e só acordou na manhã seguinte, com o telefone tocando. Esmeralda, Ruby está? Stuart não deixou que ela falasse mais que um, pois não. Sonorento. Não, estou preocupada com ela. Saiu ontem pra comprar comida e não voltou. Não tem como você procurar por ela? Acho que ela levou o notebook. Vou procurar. Qualquer coisa ligo de novo. Fica tranquila. Stuart se despediu e desligou, começando logo a procurar as últimas coordenadas de conexões da melhor amiga. Ele já sabia que ela não estava em casa, só queria ter certeza. Enquanto Esmeralda tentava voltar a dormir, Cristal nem imaginava o que estava acontecendo. Stuart fazia todo o possível e o impossível para a Chara sumida. Em meia hora, conseguiu as coordenadas e o endereço do último ponto de conexão que o notebook de Ruby fizera. Por segurança, todos os dispositivos móveis, tanto das Garnet quanto de Stuart, mandavam informações de localização para um servidor que mantinha diversos dados diferentes. Ainda conseguiu achar rápido. Cris, estou saindo. Não sai de casa de jeito nenhum. Qualquer coisa me liga ou liga para o Stuart. Esmeralda se despediu da irmã, indo logo em seguida para o carro. Stuart passou o endereço exato do último lugar onde Ruby esteve, a Esmeralda, que se prontificou logo a verificar. O último lugar era a rua da loja que Ruby comprou o refrigerante. O carro estava com as portas fechadas, mas estava destrancado. Quando a mais velha o abriu, sentiu logo o cheiro do lanche começando a estragar no banco do carona, junto à latinha fechada que Ruby comprara. No banco de trás, o notebook com o papel em cima. Esmeralda pegou e leu o papel. Não tente vir atrás dela. Agora ela será minha. Era o que dizia. Mas ela reconhecia a letra. Um arrepio na espinha foi sentido só pela lembrança da dona da letra. Stuart, ela pegou a Ruby. O carro estava intacto no endereço que você me passou. Nossos lanches ainda estão aqui. Mas ela deixou um papel aqui e... Não tem outra forma de achar a Ruby, não? Esmeralda estava desesperada. Sabia do que essa costradora era capaz há mais de cinco anos. Agora estaria muito pior. Esmeralda temia pela vida da irmã. Sabe se ela estava com aquele cordão que eu dei para ela? Stuart questionou, pensando em outras formas de achar a amiga. Não sei, mas é rara ela tirar. A outra respondeu, já sem saber o que fazer. Tudo bem. Arruma um jeito de levar o carro de volta para casa. Vou continuar a procurar por ela. Stuart terminou e desligou. Enquanto Esmeralda ligava para saber como o cristal estava, e logo depois para um reboque, Stuart procurava o GPS do cordão que dera para Ruby. E esse foi o décimo primeiro capítulo de Pedras Preciosas. E eu vou continuar falando isso para vocês gravarem o décimo primeiro capítulo, o décimo primeiro capítulo, o décimo primeiro capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui embaixo do que vocês acharam. Se vocês, por algum motivo, razão ou circunstância, viram esse vídeo sem entender muito o que era. Tem o link aqui embaixo para todos os capítulos da série. Tem também o link para o audiobook. Tem também o link para vocês verem a história na página que ela foi postada originalmente. Essa história é minha. E é isso. Compartilhem com todos os seus amigos. Deem like ou deem dislike. A avaliação de vocês é que importa. Não esqueçam os comentários. Não esqueçam de se inscrever. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo, abraço e... Ui! Um beijo, abraço e... Um beijo, abraço e... Um beijo, abraço e...